Olá! Estamos de volta, né? Com uma mensagem para a nossa escola bíblica. Para quem não me conhece, eu sou a Evangelista Mônica e trago hoje uma palavra do nosso estudo, né? Uma vida com propósito, com tema Tudo Começa em Deus. Amém? Então, vamos lá! A Bíblia diz, muito antes que ele estabelecesse os fundamentos da terra, ele já pensava em nós e nos escolheu como alvo do seu amor, para nos fazer completos e santos por meio desse amor. Há muito tempo, ele decidiu nos adotar em sua família, por meio de Jesus Cristo. E que prazer ele teve em planejar tudo isso! Foi por sua vontade que agora participamos da celebração desse presente, dado por seu Filho Amado. Amém? Então, totalmente de graça! Se você não sabe que presente foi esse, eu te digo o que ele nos deu de graça, né? Ele deu o que? A salvação por meio do arrependimento e voltarmos para o caminho, né? Então, esse texto, ele apresenta três critérios para o nosso propósito. Como é que eu vou descobrir o propósito que eu fui criada, né? Se eu não tenho nenhum relacionamento com Jesus, com a palavra dele, como é que eu vou saber para que eu fui criada? Então, muitas pessoas hoje não sabem para que foram criadas nesse mundo. Elas vivem como se fosse nada. Muitas vezes elas não vêm sentido para a vida delas, né? Então, aqui, eu digo aqui para você. Como descobrir meu propósito de vida? Você já descobriu o seu? Para que você foi criado? O que você faz para trabalhar isso em você? A palavra propósito significa finalidade, fim, objetivo, sentido de algo. Em termos mais profundo, o propósito de alguma pessoa é o sentido de vida, né? Então, muitos vão dizer, olha, eu nasci, eu nasci porque minha mãe me teve, vai dizer, né? Muitos vão dizer, ah, minha mãe disse que eu fui um erro na vida dela. Ou seja, isso não é verdade. Se Deus não quisesse que você nascesse, você não teria nascido. Mesmo no ventre dela, ele teria tomado você, né? Só que você nasceu. Ele permitiu você vir ao mundo e conhecer tudo o que ele fez, né? E te mostrar tudo o que ele já preparou para você através de Jesus Cristo. Quando Deus te chamou para o seu propósito, ele já sabia. Ele sabe o que faz de melhor na obra dele. Quem é a obra dele? Somos nós. Eu, você, né? E o mundo inteiro. Só que poucos vão querer ouvir, querer aprender, querer saber. Para que nasceram? O que eles devem fazer? Onde devem procurar as respostas para esse propósito? Porém, ele quer que você descubra para que missão importante você foi criado. Na Bíblia tem vários exemplos, né? De pessoas que teve ali o quê? Um desafio a vencer. E Moisés foi um desses. Moisés nasceu para ser o libertador de quem? Ele nasceu para ser o libertador do povo de Deus, né? Que era cativo no Egito por mais de 400 anos. Então, ele nasceu. Ele... Em uma época onde o rei daquela região tinha medo de perder o quê? O seu reinado. Então, onde muitas crianças acabaram perdendo a vida, a de Moisés foi poupada, né? Ele foi colocado no cesto, ele foi colocado no rio. E onde é que ele foi criado? Ele foi criado pelo inimigo dele, sem saber, né? Aquele... Aquele povo que perseguia o povo de Deus, né? Mas, enfim... Ele cresceu naquelas doutrinas. Ele aprendeu aquelas coisas que eles faziam, rituais. E tudo. Só que, no coração dele, já emanava algo diferente, né? Quando ele descobriu que ele não era egípcio. Mas, ele vivia nos costumes dos egípcios. Mas, no coração dele, ele descobriu que ele era um filho de... Daquele povo, né? Que vivia ali cativo. Ele fazia parte daquele povo. Então, o que ele teve que fazer, né? Primeiramente, ele fugiu, né? Ele fugiu, ele casou-se, teve filho, né? Teve uma família. Ele fugiu do propósito dele. Só que, você vai fugir... Deus vai deixar você ir até onde você conseguir chegar. E, ele vai pará-lo e fazer você refletir. Não foi pra isso que eu criei você. Volte e faça tudo aquilo que você foi feito pra fazer. Ou seja, ele foi feito, ele foi criado para ser o libertador daquele povo, né? Junto com seu irmão Arão, que ele auxiliava sempre ali. Então, toda pessoa tem um propósito de vida para cumprir. Mas, só que ele tem que buscar, né? Onde ele vai encontrar esse propósito. Então, ele vai passar por vários chamados, várias etapas, né? Fazer faculdade, se envolver em uma causa. Muitas vezes, alguma decisão pessoal vai aproximá-la ou afastá-la do seu propósito de vida. Temos que lembrar que, mesmo em tempos difíceis, Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Esse é um versículo lá em Romanos 8, 28. Então, aqui já fala, né? Para os que foram chamados de acordo com o seu propósito. Enfim, Deus já pensava em você muito antes de você pensar nele, né? Antes de você servi-lo, antes de você escolhê-lo. Porque foi ele que escolheu você primeiro, né? Ele, a gente ama ele porque ele nos amou. Ele implantou isso em nós. O nosso caráter tem que ser o quê? Lembrar que Deus é o primeiro em nossa vida, né? E a Bíblia nos ensina que o nosso maior propósito é a glória dele. Então, para isso você foi criado. Propósito de glória. Todos nós e tudo que ele criou existe para a glória dele. Somente para isso. Amém? Então, essa é a mensagem que eu deixo hoje para você. E fique sempre conectado conosco através do PFDV Info. Que mais estudos virão, né? Para a gente aprender. Amém?